Escute e repita. Treinamento da pronúncia. Verbos no infinitivo, presente e passado. Meu pai cavalga no cavalo. Meu pai anda a cavalo. Cavalgar, ele cavalga, ele cavalgou. Cavalgar, ele cavalga, ele cavalgou. Ele cavalgou neste cavalo. A comida cheira bem. Cheirar, ele cheira, ele cheirou. Cheirar, ele cheira, ele cheirou. A comida cheirou bem. Pedro dorme no sofá. Dormir, ele dorme, ele dormiu. Dormir, ele dorme, ele dormiu. Ele dormiu no sofá. Minha mãe fecha a porta. Fechar, ela fecha, ela fechou. Fechar, ela fecha, ela fechou. Ela fechou a porta. Lucas corta a abobrinha. Cortar, ele corta, ele cortou. Cortar, ele corta, ele cortou. Ele cortou a abobrinha. Isabel escreve um e-mail. Escrever, ela escreve, ela escreveu. Escrever, ela escreve, ela escreveu. Ela escreveu um e-mail. Sandro nada na piscina. Nadar, ele nada, ele nadou. Nadar, ele nada, ele nadou. Ele nadou na piscina. Minha vizinha olha pela janela. André senta no jardim. Sentar, ele senta, ele sentou. Sentar, ele senta, ele sentou. Ele sentou no jardim. Marina canta uma música. Cantar, ela canta, ela cantou. Cantar, ela canta, ela cantou. Cristian fala alemão muito bem. Cristian fala alemão muito bem. Ele falou. Ele falou alemão muito bem. Luzia pula no rio. Pular, ela pula, ela pulou. Ela pulou no rio, mas a água estava gelada. Paulo envia uma correspondência. Enviar, ele envia, ele enviou. Enviar, ele envia, ele enviou. Ele envia, 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 ele envia. Ele envia uma correspondência. Cristina sobe as escadas. Subir, ela sobe, ela subiu. Subir, ela sobe, ela subiu. Subir, ela subiu as escadas. O ladrão rouba o celular. Roubar, ele rouba, ele roubou. Roubar, ele rouba, ele roubou. O ladrão roubou o celular. Minha avó morre. Morrer, ela morre, ela morreu. Morrer, ela morre, ela morreu. Minha avó morreu. O banheiro fede. Feder, ele fede. Ele fedeu. Feder, ele fede. Ele fedeu. Meu marido briga com o vizinho. Brigar, ele briga, ele brigou. Brigar, ele briga, ele brigou. Brigar, ele brigou com o vizinho. Meu namorado usa uma blusa vermelha. Usar, ele usa, ele usou. Usar, ele usa, ele usou. Ele usou uma blusa vermelha. Meu irmão encontra os amigos dele. Encontrar, ele encontra, ele encontrou. Encontrar, ele encontra, ele encontrou. Ele encontrou os amigos. Ângela bebe cerveja. Beber, ela bebe, ela bebeu. Beber, ela bebe, ela bebeu. Ela bebeu uma cerveja. Janaína perde no jogo. Perder, ela perde, ela perdeu. Perder, ela perde, ela perdeu. Ela perdeu no jogo. Mohamed não entende português. Entender, ele entende, ele entendeu. Entender, ele entende, ele entendeu. Ele não entendeu português. Minha irmã comemora 18 anos hoje. Comemorar, ela comemora, ela comemorou. Comemorar, ela comemora, ela comemorou. Ela comemorou 18 anos ontem. Meu avô sabe muitas coisas. Saber, ele sabe, ele sabia. Saber, ele sabe, ele sabia. Meu avô sabia muitas coisas. Ana veste um vestido. Vestir, ela veste, ela vestiu. Vestir, ela veste, ela vestiu. Ela vestiu um vestido. Vestido. Transcrição e Legendas Pedro Negri